De volta a DB Brinquedos para a alegria da criançada e para a felicidade dos papais também que não compraram presente. No dia das crianças, não vai mancar com o seu filho. A DB tem ótimas promoções. Essa daqui é a Fátima, não preciso nem apresentar. O hipermercado da criança continua facilitando barbaridade para você comprar. Dá uma olhada no tamanho dessa loja. Nós estamos aqui na DB da Otto Bongart, 378, atrás da Tulipa Flores. É isso aí, olha só o tamanho. Aliás, todas as lojas da DB são enormes, né Fátima? A maioria é tudo grande assim, viu? Olha, só para você aproveitar. O sortimento, o estoque é bem grande. Lançamento Tectoy para você não ficar de fora. Dá uma olhada aqui, esse aqui é o Minibit, lançamento. Quase um computador. Quase um computador, ele fala mesmo? Ele fala. Tem mais lançamento Tectoy. Esse aqui é o Bebop, que é o karaokê, coloca a pitinha e canta junto. A senhora quer comprar um desse? Tá barato. Aproveita, pode levar. Ela levou. Agora tem esse aqui que é um telefone que fala de verdade. Que sacanagem, no meu tempo só tinha aqueles de plástico. E no meu também não tinha. Só tinha aqueles de plástico, gente, que não falava nada, era tudo mentira. Agora esse aqui fala de verdade e é lançamento Tectoy aqui no DB Brinquedos. Tem mais coisa. Vem aqui, ó. Esse carro aqui, ó, que funciona com roda livre. Quanto vai custar esse, Fátima? Esse vai custar R$ 4,990. R$ 4,990. Tem o Fuscão aqui e o Balancer. Vamos empurrar para lá? Vamos lá. Você joga esse, eu jogo esse, ó. Ai, caiu. Olha só. Olha só. Tá vendo só? R$ 4,990. R$ 4,990. Tem mais coisa aqui, gente. Esse aqui é o Campestre. Campestre. Que também roda livre. Roda livre. Quanto vai custar? R$ 5,990. R$ 5,990. Vai lá buscar. É, tá vendo? Para o seu filho ficar feliz da vida, fazer alegria da gurizada, vem aqui na DB. Tem esse outro modelo aqui que é de fricção, que é um carro estoca. Vai custar quanto esse? Esse R$ 4,990. R$ 4,990 de fricção esse aqui. Dá uma olhada, ó. É, tá vendo só? DB Brinquedos facilitando para você comprar o presente para os seus filhinhos. Preços válidos até sábado que vem. Telefone de plantão, Fátima. É o 247-5577-241-2122. Várias lojas abertas nesse final de semana para você comprar para o seu filho.